Eu gostaria de te convidar nessa noite a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 12 ao 16, livro de Atos, capítulo 5, versículo 12 até o 16, a Bíblia diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles e aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles, vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos e todos eram curados, gente quando eu leio isso na Bíblia, assim meu coração fica em êxtase, porque eu fico imaginando, gente, isso é maravilhoso já viver nos dias de hoje, numa igreja maravilhosa como a gente vive, não é porque é a nossa, mas porque ela é muito boa, pastores que nós temos, assim, talvez você não tenha tanto esse privilégio, mas eu tenho o privilégio de poder andar perto dos pastores desse caso e quando eu sento e aí eu tô olhando eles, assim, na reunião, falando, nossa, como eu queria fazer parte desse time, daí de repente eu falo assim, nossa, mas eu tô sentado aqui nessa cadeira. Meus heróis, assim, eles realmente são homens de Deus, eles realmente choram na presença de Deus, eles são quebrantados, eles têm sinceridade e eu me sinto muito inspirado por eles. E aqui, o que nós temos aproveitado de Deus nesse tempo, assim, de pessoas sendo salvas, transformadas, curadas, o que Deus tá fazendo, sabe, na igreja de Jesus em vários lugares, mas aqui também tem sido maravilhoso. E, assim, eu não tenho palavras pra agradecer. Mas eu tava pensando e o Espírito Santo ministrou no meu coração uma palavra e eu imaginei como seria viver na igreja dos apóstolos do primeiro século. Isso que a gente acabou de ler aqui, Atos, capítulo 5, o que a gente acabou de ler. Gente, imagina você participar da mesma igreja em que tem os pastores, sabe, o presbitério. Quem é o presbitério? O Luciano é top demais, eu amo o Luciano, ele tá ali, ó, perto de Jesus, a gente tá tentando correr atrás. Mas imagina você tá numa igreja que Pedro é pastor, João é pastor, entendeu? Tiago, André, Tomé. Imagina você ter tempo de discipulado, aconselhamento. Aí você vai chegar lá pra Pedro e vai, sei lá, Pedro, você não sabe o que eu passei essa semana. Eu vacilei demais, Pedro, assim. O pessoal do trabalho me apertou ali, perguntando o que eu acreditava e eu desconversei, não falei nada que era cristão, não falei sobre Cristo. Aí Pedro vai olhar pra você e falar bem assim, ah, eu sei como você se sente. O dia que eu neguei Jesus, ele olhou pra mim, ó, lá no pátio. Mas tá tudo bem, filho. Você ainda pode ter um amor por ele, assim, que vai sobrepassar qualquer coisa. Você sai ali, né, com fé. Imagina você tendo uma crise de fé e aí você entra com o Tomé e você fala assim, Tomé, eu tô com um problema, pastor Tomé. Às vezes eu creio, às vezes não creio, às vezes parece que eu vou, sabe, eu espero que Deus vai fazer, mas aí eu tento usar a força do meu braço porque eu acredito que ele não vai fazer. Aí Tomé vai falar, eu sei como é que se sente, filho. Um dia eu também não acreditei, aí eu botei a mão no lado de Jesus, eu botei a mão na mão de Jesus. Já imaginou um tempo de aconselhamento desse, meu amigo? Imagina você falar com o André e falar assim, André, comida lá em casa tá acabando, o negócio não tá fácil. Aí o André fala, filho, confia que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. Um dia eu tava lá com cinco mil homens, cinco pães, dois peixinhos, encontraram o cesto do menino, deram na mão de Jesus, cara, comeu cinco mil, sobrou cesto, fica em paz. Isso aí a gente já viu um monte de vezes. Imagina você participar de uma igreja de homens que andaram com Jesus, aprenderam diretamente dele. Você deve imaginar, pô, não tem como dar errado. Imagina, agora não só isso, além desses homens que andaram com Jesus, a igreja que eles estão começando é uma igreja que tá tipo assim, a primeira pregação de Pedro não dura 15 minutos, cara, 3 mil homens se convertem, entendeu? É paralítico, a gente acabou de ler aqui, é paralítico, o pessoal colocando, todo mundo era curado, assim, uma doideira acontecendo, um avivamento, aí você deve pensar, se eu fizesse parte dessa igreja, ah, meu amigo, arranca o teto que a gente vai chegar voando, é o que eu imaginava, até tava meditando em casa e aí de repente eu lembrei de Ananise Safira, eu falei, pô, que história mal posicionada, né, irmão, num lugar meio estranho, podia tá em outro lugar, mas ali, naquela igreja, como é que pode? E aí foi quando o Espírito Santo me deu essa palavra, promotores do avivamento. Eu queria ministrar ela hoje com vocês, porque não foi avivamento pra todos, Ananise Safira, eles conseguiram morrer numa igreja que ressuscitava morto. Que doideira. Que a verdade é que é muito mais fácil esperar algo de fora acontecer, do que entender do que já foi depositado dentro. O Espírito Santo fez uma pergunta essa semana. Quando é que veio o Espírito Santo pros discípulos? Quando é que veio o Espírito Santo pros discípulos? Se na sua cabeça se respondeu Atos capítulo 2, eu também tinha respondido na minha cabeça. Até que no momento de oração o Espírito Santo falou, não. Lembra de João capítulo 20, Jesus ressuscita, aparece no meio deles e diz, paz seja com vocês. E a Bíblia diz no versículo 20 e 21, e soprou sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo. Então os discípulos recebem o Espírito Santo em João capítulo 20, não em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, eles são empoderados, ou eles são tomados, ou eles são cheios do Espírito, mas eles já tinham o Espírito Santo. E aí a pergunta que veio no meu coração é a seguinte, avivamento, previsão, as pessoas são cheias do Espírito Santo, ou as pessoas são tomadas pelo Espírito Santo por causa do avivamento, ou porque as pessoas foram tomadas do Espírito Santo e cheias do Espírito Santo, ou se deixaram ser dominadas pelo Espírito Santo, veio o avivamento. Elas foram cheias porque veio o avivamento, ou veio o avivamento porque elas estavam cheias. Veio o avivamento porque elas estavam cheias. Porque quando a gente vai estudar os avivamentos, a gente sempre quer tentar reproduzir os resultados do avivamento, quando na verdade o que a gente deveria se atentar é o que fizeram antes, ou o que gerou isso. E o que os discípulos mais queriam era obedecer a Jesus. E eles estavam lá o quê? Orando unânimes. Com o quê? O Espírito Santo. A igreja do primeiro século, ela experimentou se deixar ser tomada pelo Espírito Santo. Às vezes a gente está esperando o momento perfeito, o lugar perfeito, as condições perfeitas para viver a plenitude do que Deus tem para a gente. Cara, em todo lugar que eu vou, eu encontro isso. As pessoas perguntam isso. O que falta? O que precisa? Não, a gente está aqui, sim, esperando muito o que Deus vai fazer. Irmão, presta atenção. O avivamento começou há mais de dois mil anos atrás. O conceito, para a gente começar a entender a mensagem de hoje. Avivamento não é a mesma coisa que reavivamento. Ou reviver. Avivamento não é um morto voltar à vida. Isso é reavivar. Tornar de volta à vida. Avivamento significa manter aceso a vida, manter a vida. Ou dar mais energia à vida. Ok? Avivar. É uma expressão de... Tá ligado? Mas não é um morto voltando à vida. É alguém que está vivo. Tendo a consciência do que é vida. Tá comigo? Então, avivamento é esse manter a chama. O contrário de avivamento é extinção. Vou explicar. Você fala disso, extinção? É. Quando um fogo, por exemplo, ele está vivo e ele continua a se espalhar, entendeu? Ele está avivado. O pessoal pega o quê para apagar? Um extin? Beleza. Extinção é o contrário de manter a vida. Por isso que quando tem animais em extinção, o que eles fazem? Eles pegam, retiram de um lugar, colocam no lugar seguro, protegido. Sabe? Com um ambiente sem predadores, para que essa espécie não entre em extinção, mas continue avivada ou viva. Aí a pergunta é, nós seremos promotores do avivamento ou nós seremos extintores do avivamento? Porque Ananis e Safira, eles estavam no meio do avivamento, mas eles estavam pelo caminho oposto. E aí veio no meu coração isso. Eu gostaria de fazer um caminho diferente hoje, de trás para frente. Em vez de falar quais seriam os passos para o avivamento, e se eu falasse quais seriam os passos para extinguir o avivamento? E eu queria pegar o modelo de Ananis e Safira. O que tinha no coração deles? Que característica eles manifestaram? Para que num dos momentos mais gloriosos da igreja de Cristo, eles não foram avivados, eles foram mortos. Então, eu queria ler o que aconteceu antes dos versículos que eu li, que é Atos capítulo 5 do versículo 1 ao 11. A gente depois leu os depois, de 12 a 16. Diz assim, Atos 5 do versículo 1 ao 11. Começa dizendo, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio o grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Seis, levando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, Sim, por esse valor. Nove, então Pedro disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés do que sepultaram o seu marido e eles levarão vocês também. Você também. Dez, no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio o grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Querido, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. Em Atos capítulo 5, a primeira palavra é entretanto. Quando você lê essa palavra, entretanto, que ela está querendo dizer, eu não era o melhor da classe em português, realmente me dificultava muito, você percebe quando eu prego, né? Mas essa palavra, entretanto, ela é usada para fazer um contraponto do que foi dito anteriormente. Algo que foi dito antes, que agora o que o autor vai dizer, ou quem está narrando vai dizer, vai fazer algo oposto. E quando você lê os dois versículos anteriores, que são os dois últimos do capítulo 4, diz assim, Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer o filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Próximo capítulo, primeiro versículo, começa. Entretanto, o que significa que Ananias e Safira, eles fizeram o que fizeram porque teve um modelo anterior a eles. E aqui eu queria começar que a gente pudesse entender um princípio. Todas as vezes que nós vemos homens e mulheres fazendo coisas para Deus, por amor a Deus, que a gente considera assim, falando, uau, que maravilhoso, é muita fé. Eu vejo muita gente falando isso a respeito de outras pessoas. e falam, ah, mas ele é o fulano de tal, ah, mas ele é o Luciano, ah, mas ele é, entendeu? É o fulano de tal, ah, mas não tem como chegar. Presta atenção no negócio. Deixa eu falar um negócio para você. Toda vez que um homem, ele faz algo, ele vai além, ele estabelece um padrão, ou ele estabelece um nível. O que ele está dizendo? que é possível chegar lá. É isso que está acontecendo. Rafa, a gente não é obrigado a viver o que todo mundo vive. É verdade. A gente não é obrigado a entregar o que todo mundo entrega. É verdade. Mas as pessoas que o fazem testificam que é possível. Faz sentido? Vou dar outro exemplo. Imagina que você estava na escola, isso não aconteceu com você aqui, com ninguém. Mas imagina que você estava na escola e tinha aquela matéria braba. Entendeu? Para mim era física. Para alguns, educação física. Né, Maris? E aí, geral, reprovou na prova. Menos quem? Menos ele. Ou ela. Que sentava lá na primeira fila. Entendeu? Que a galera chamava de nerd. Aí a galera se juntou revoltada e falou com o professor, professor. Tem que cancelar essa prova. Não dá certo. Geral tirou 5, 4, 3, 0, 1. O professor vai falar o quê? Vai falar, pô galera, que pena. Se todo mundo tivesse ido mal, aí poderia ser culpa minha. Mas ela tirou 9,5. 10. Ele tirou 10. Mas um só tirou 10, professor. Não interessa. Se ele tirou 10, é porque dava para tirar. Se tirou 9,5, é porque dava para tirar. E você, com raiva do nerd. É ou não é? Porque você falava, a culpa é dele. Não, a culpa não era dele. Ele só estabeleceu um padrão. Ele estabeleceu um nível. O que ele disse foi, é possível chegar aqui. O que aconteceu é que você não quis. Comigo aconteceu. Ananias e Safira, eles faleceram porque Barnabé tinha feito algo. Ele tinha vendido um terreno. Ele tinha dado todo o valor aos apóstolos. Presta atenção. A gente vai perceber aqui que o problema não foi que Ananias e Safira reteram parte. Ou seja, não deram tudo. Porque o apóstolo Pedro diz a eles assim, falando, Ananias, que loucura é essa? O terreno era seu. Se você vendesse, o dinheiro era seu. Ele está dizendo porque você mentiu. No versículo anterior diz que ele e sua esposa entram de acordo a dizer que tinham vendido por um valor, mas no final das contas tinham vendido por outro. O problema deles não foi não ter entregue tudo. O problema deles foi ter dito que tinham entregado tudo. E por que alguém faz isso? Ah, porque a gente quer estar no nível de Barnabé, mas a gente não quer pagar o mesmo preço que Barnabé pagou. E aqui a gente já começa com a escada da extinção do avivamento de Ananias e Safira. Você está comigo ainda, amém? Primeiro, usaram os valores para benefícios próprios. O nome Ananias significa Deus tem favorecido e o nome Safira é uma pedra preciosa. Eu estava dando uma estudada e estava vendo que Safira era geralmente nome dado a mulheres que vinham de família rica. e Ananias, por vender um terreno naquela época, ele provavelmente era um homem de posses. Tinha valor. Ele vendeu um terreno, terreno é uma propriedade, terreno é valor. Quem gostaria de ter um terreno? Levanta a mão. Ah, eu queria ter um terreno. Terreno é valor. Eles venderam o terreno e eles receberam valor. Toda vez que na Bíblia você vai ver o senhor falando sobre missão, sobre um encargo, sobre uma ordenança de administrar algo, ele fala sobre valores. A mulher que perde a dracma, a parábola dos talentos, não é sobre o dinheiro, é sobre o valor. Os homens receberam valores. Os filhos de Deus receberam valores. Que valores? Talvez você canta bem, talvez você prega bem, talvez você administra bem, talvez você vende bem, talvez você estuda bem, talvez você fala bem, talvez você lê bem, talvez você escreve bem. O que isso significa? São valores, presta atenção. Ananias e Safira, a quem Deus tinha favorecido, que era precioso, usaram os valores que receberam de Deus para benefício próprio. Nada pode nos afastar mais de Deus do que fazer a coisa certa com o coração errado. E por que isso é tão perigoso? Porque a gente está fazendo o que é certo. Que loucura. A gente pode olhar e falar bem assim, poxa, mas para que tanto? Pelo menos deram alguma coisa. Se não tivessem dado nada, melhor não tivesse dado nada. Porque era a motivação do coração. Olha a primeira escada da extinção do avivamento. É usar os valores que Deus nos deu para benefício próprio. O que a gente pode ganhar com isso? Não, eu quero servir. Eu quero fazer. Mas o que eu posso ganhar com isso? Qual é o benefício que isso vai me trazer? Não, o apóstolo Paulo, pelo contrário, ensina a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, dizendo, Timóteo, quem deseja viver uma vida de piedade em Cristo vai sofrer perseguição. Quem já viu aquele esquete muito bom, em inglês, de uma conjectura assim, assim que os ateus imaginam que foi a ressurreição de Cristo? Que estávam os discípulos conversando, falando, eu tive uma ideia, todo mundo triste, Jesus morreu e todo mundo estava... Mas eu tive uma ideia e todo mundo fala, a gente vai roubar o corpo e todo mundo... A gente vai falar que Jesus ressuscitou e todo mundo... Quem viu? Pô, é muito bom. Aí o discípulo pergunta, e aí, a gente vai ganhar dinheiro e vai ficar famoso? Aí ele falou, não, a gente vai ser morto e perseguido. Como, como? Pera aí, última parte. Morto e perseguido. Que benefício que o que Deus nos deu de graça a gente pode receber? Como é que a gente pode ganhar? Não. Esse é o coração de... Outro tipo de profeta. Esse é o coração de balaão. O que eu posso ganhar pelo dom que Deus me deu, por aquilo que Ele está me dando? Não. É a primeira coisa. Eu li uma frase, eu não consegui achar de quem era, mas eu escrevi uma vez há bastante tempo, há uns três anos. Continua sendo verdade, apesar de não saber quem é. Diz assim, na natureza de Jesus, presta atenção, na natureza de Jesus, ser o menor é uma escolha que você faz quando tem uma visão tão superior a dos outros, que deseja fazer tudo o que puder para elevá-los, acabando assim em último lugar e você nem percebe. E no final das contas, nem se importa. É como se você estivesse vendo e falando assim, aquilo Deus tem para vocês, e você está empurrando a galera, vamos para lá, vamos para lá, é aquilo que Deus tem. É Felipe chegando para Natanael falando, você precisa conhecer esse cara. Quem? Jesus de Nazaré, filho de Jesus de José. Ah, mas pode uma coisa boa vir a Nazaré. Cara, não vou discutir com você, vem ver, irmão. Precisa ver. E se coloca em último lugar, porque você está empurrando os outros para chegar. Tudo que nós fazemos deve ser para ganhar a Cristo e ser achado nele. O que você está fazendo? Faz essa pergunta. Você está ganhando o Cristo? O que é ganhar a Cristo? Você está perdendo algo de você para ganhar a Cristo? É o caráter, é a virtude dele. É tipo assim, não estou mais vivendo eu, mas estou vivendo o Cristo. Essa é a mensagem que Cristo veio nos ensinar. Ele falou assim, você quer salvar sua vida? Você precisa perder ela, cara. Está muito apegado. Entendeu? É muito apego. Ananis e Safira, eles tentaram imitar Barnabé por inveja. O oposto de inveja é desprendimento. A pessoa que é desprendida nunca será invejosa. A pessoa que é invejosa nunca será desprendida. Barnabé, ele entrega porque ele é desprendido. Ele não tem carência nisso, não tem ausência envolvida. Ele faz por amor, de fato, de verdade. Aí Ananis e Safira olha e fala bem assim, ah não, não posso ficar para trás. Olha como, que gesto lindo. Vamos fazer também, mas não vamos fazer com o coração inteiro, coração inteiro. Então, o primeiro ponto da escada de Ananis e Safira, da extinção de avivamento, é usar os valores para benefícios próprios. Você está comigo ainda, amém? Vocês estão quietos, gente. Amém? Dois. Eles se isolaram na roda dos escarnecedores. Ah, esse ponto é muito bom. Irmão, Ananis e Safira é um processo decadente. As pessoas acham que perdem o coração da noite para o dia, ninguém perde o coração da noite para o dia. Como ninguém conquista o coração da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Nenhuma mulher chega para um homem da noite para o dia e fala, eu quero me divorciar de você. Ninguém chega e fala, a minha empresa quebrou da noite para o dia. Ela não quebrou da noite para o dia. O casamento não fracassou da noite para o dia. Os filhos não entraram nas drogas da noite para o dia. É um processo, é uma escada. Você está comigo? Ananis e Safira perdem o coração num processo. E o processo decadente poderia ter sido evitado se eles tivessem andado em discipulada e transparência, mas eles não quiseram, eles foram autossuficientes. Já imaginou se tivesse passado na cabeça de Ananis essa parada? E ele pensava, e se a gente vendesse e não desse tudo e falasse que deu tudo? E de repente ele ia falar bem assim, ô Pedro, você tem um tempo aí? Ô Pedro, você não sabe o que está passando na minha cabeça, é uma bobagem aí, cara. Nossa, que viagem. Ora por mim, porque isso precisa sair do meu coração. Levemos todo o nosso pensamento cativo, obediência a Cristo. Jesus está aqui, e aí você indiscipulado consegue ajudar a discernir isso. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando a respeito da ceia do Senhor, ele diz que se o homem a si mesmo se julgar, ele nunca se condena. Presta atenção. Eu conheço o meu coração. Pô, irmão, se nem o salmista, que era o segundo coração de Deus conhecia, ele dizia assim, senhor, sonda o meu coração e me conhece. Se vê, se vou em mim, algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Salmo 139. O coração do homem é enganoso. Então as pessoas às vezes perguntam, falam, ah, Rafael, não sei o que. Eu falo, irmão, minha alma é prostituta. Aprendi isso por afeta amaro, nunca mais vou esquecer. A minha alma é prostituta. Meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Aí de repente eu faço alguma coisa na inocência, mas aí gerou um negócio no meu coração, já joga direto. Joga na hora. Entendeu? Ananis e Safira podiam ter dado discipulado. Você acha que Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Simão, Bartolomeu, Judas, não os cariotes, você acha que eles não sabiam o que era discipulado, irmão? Ruim o discipulado deles, então. Não, o deles era bom. Ruim é o daqui. Irmão, Ananis e Safira estavam lá. Você está entendendo? Oh, presta atenção. As pessoas não saem da igreja por causa do pastor ruim, dos líderes ruins, dos pais ruins. Quando eu digo sai da igreja, não estou falando de uma comunidade. Estou falando da igreja de Jesus. É não congregar mais. Se Deus fala ao teu coração, que tem outro lugar para você andar, que vão cuidar do seu coração, irmão, vai abençoado em paz. Mas faz o seguinte, continue entregando o seu coração ao indiscipulado, andando em transparência, rendendo conta. Sabe por quê? Porque é a única maneira que o teu coração vai ser protegido. Ananis e Safira estavam isolados na roda dos escravidores. O que significa isso? Salmo 1, versículo 1 a 3. É por isso que eu amo a palavra de Deus, meu amigo. Eu amo. Cara, a palavra de Deus, assim, ó. Eu não tenho palavra para dizer. O que eu dou pela palavra de Deus? Vou roubar meu carro. Mas eu quero a palavra de Deus. Você está entendendo? Qualquer coisa. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem, ou muito feliz o homem, que não anda no conselho dos ímpios. Escada da decadência. Ele não anda no conselho dos ímpios. Segundo, degrau. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe que é um processo? Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios. Logo, ele se detém no caminho dos pecadores. Logo, ele se assenta na roda dos escarnecedores. É um processo, não é da noite para o dia. Então, imagina comigo. Você que está bonito, Vítor. Me ajuda aqui. E solteiro, por favor. Vai, cara. Corre, corre, corre. Todo rockstar. Todo... Ó. Vamos lá. Vamos prestar atenção. O Vítor, ele está, de repente, andando no conselho dos ímpios. Ele está falando assim. Ih, cara, sabe o que é? Pô, mó vacilo lá, cara, na minha célula. Você não sabe. Tem um cara chato pra caramba lá. Aí eu falo assim pra ele. Pois é, cara. Esse cara é um chato mesmo. Eu já fui da célula dele. Pô, vacilão demais. Ah, cara. Faz o seguinte, cara. Ignora ele. Trata ele mal. Entendeu? Ou, cara. A melhor coisa é ficar em casa mesmo. Igreja só incomoda. Gente só incomoda. Entendeu? É bom é ficar sozinho. Ninguém te incomoda. Você está andando no conselho dos ímpios. Você está andando com ele. Ah. Por isso que a gente fala. O apóstolo Paulo escreve. Atenção. As más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, a pessoa tem bom costume. Ela corrompe. Beleza? Aí depois de andar um tempo no conselho dos ímpios, ele se detém no caminho dos pecadores. Esse cara fala meio assim. Ó, já que a gente não está indo em célula, não está indo na igreja. Pô, cara. Tem umas festinhas legais lá. Pô, tem umas meninas bacanas. Ele se detém no caminho dos pecadores. É verdade. Presta atenção. Ele estava andando no conselho dos ímpios. Agora ele não está só andando no conselho dos ímpios. Agora ele está parando no caminho dos pecadores. Aí depois, ele está sentado na roda de escarnecedor. Escarnecedor é quem não aceita correção. Escarnecedor é quem só tem algo ruim a dizer às pessoas. Julgadores. Blasfemadores. Acusadores. Essa é a roda dos escarnecedores. Está entendendo? Mas, se a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que é a escada da decadência. Cunho dizendo, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e tudo o que fizer prosperará. Ô, irmão, quer uma ajuda na tua vida? Cara, três versículos pra você decorar. Não decorei isso aqui pra pregar. Sei lá, tinha 17 anos quando eu pensei, falei, cara, se eu entender isso aqui, memorizar isso aqui, eu não vou andar no conselho de ímpio, não vou me deter no caminho de pecador, não vou me assentar na roda dos escarnecedores. O meu prazer vai estar na lei do Senhor e nela vou meditar de dia e de noite. Pra que eu seja o quê? Uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham e tudo o que fizer prosperará. Agora, prestenção. Se a escada da decadência é andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, então o contrário é verdadeiro. O caminho do bem-aventurado, eu escrevi aqui, essa eu não lembro, que eu não decorei, eu escrevi hoje tarde. É andar nos conselhos dos piedosos. O contrário de ímpio é piedoso. Os sábios, que vivem o amor de verdade. Andar no conselho deles. Depois que andam no conselho dos sábios, você vai parar onde? Você vai parar no caminho dos santificados. No caminho dos separados. É o cara que vai agora falar, mas Senhor, tem vigília hoje à noite, cara. Ele vai falar, pô, demora, irmão, onde é que a gente vai estar melhor que na vigília hoje à noite? Dormindo, amanhã é domingo, cara. Tem quatro cultos para eu escolher? Depois que eu paro no caminho dos santificados, eu me assento aonde? Em vez de ir na roda dos escarnecedores, eu sento na roda dos que honram. Uma cultura de honra. Então a gente senta agora, a gente não senta agora para escarnecer. A gente se edifica mutuamente. A gente tem algo bom a dizer respeito dos outros. Agora, Deus? Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado. Com quem que você está andando? Você está achando que eu estou falando dos caras de fora? Pô, os caras de fora é ficha, irmão. Os caras de fora você sabe. Estou falando dos caras de dentro. Ah, mas tem? Pô, irmão, tem. Não aqui, em outras igrejas. Primeiro, usaram os valores para benefício próprio. Segundo, se isolaram na roda dos escarnecedores. Terceiro, tinham aparência de piedade. Aparentemente, o que eles estavam fazendo era muito bom, era muito nobre, era muito valoroso, era muito honrável. Eles aparentavam algo, mas por dentro era outra coisa. Ou Jesus terá tudo de nós, ou ele não vai querer nada. Faz só quatro anos que nós falamos isso, e nós vamos continuar falando. Ou Jesus vai ter tudo de nós, ou ele não quer nada. A gente, sabe por que que às vezes a gente preza tanto por aparência? É que a gente busca aprovação, a gente tem medo de rejeição, a gente tem medo de não ser desejado, a gente tem medo de ser descartado. Amigo, deixa eu falar um negócio pra você, gente. Eu tenho espelho em casa. Eu tenho discipulado. Eu e minha mulher, a gente discute em casa. Entendeu? Meu filho, às vezes, cara, vira no giraia. Às vezes, eu seguro ele, aí eu paro e falo... Só pode ter misericórdia, presta atenção, quem entendeu o que é receber misericórdia. Eu já contei essa história aqui, volto a contar. Se teu receio é ser descartado e por isso você vive de máscara, você que tá em casa, aqui ninguém. Fique em paz. Jesus não tava sentado com os bonitos. Jesus não tava buscando os incríveis. Ele não foi lá na sinagoga procurar se tinha uns estudiosos da Torá pra chamar pra ser seus discípulos. Eram os caras que sabiam pescar e mais ou menos ainda. Ei, a gente não precisa viver de aparência por quê? Por causa de nossas carências. Porque ele nos deu vida em abundância. Pronto. Não, mas eu vou perder... Vai perder o quê? O que você vai perder? Se confessar, a salvação não vai. O amor da igreja não vai. O cuidado dos irmãos não vai. O abraço dos irmãos não vai. Ah, não, mas eu vou perder talvez um cargo. Ah, meu amigo, um cargo? Deixa parar nessa feira, isso aí, cara. Ainda que momentâneo, pra instituir testemunhos for necessário, isso é de menos. O que as pessoas vão pensar? Interessa quem vão pensar, irmão. O que vão pensar? Segundo Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim. Olha que forte isso. O apóstolo Paulo escreveu na sua última carta. Presta atenção, é a última carta do apóstolo Paulo. Segundo Timóteo 3 a 5, ele diz. Ó, Timóteo, você precisa saber disso. Timóteo, é importante que eu vou falar pra você. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Dois, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pô, você não tá fechando o olho imaginando, sei lá, Hitler? Sei lá, o cara mais, o cara mais assim, pra você, repulsivo que você pode imaginar. Você não tá imaginando assim, alguém assim? Assim ou não, gente? Quando eu leio, eu tô imaginando um cara assim. Mas o versículo 5, cara, é uma flecha que atravessa no peito, diz assim, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses também. Sabe o que o versículo 5 tá dizendo? Se você lê na NVT, Diz assim, Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Que loucura, Paulo! Você tá falando que nos últimos dias vai ser difícil, porque essa lista é enorme. Eu tava pensando, os caras lá de fora, não, o Paulo tá falando, nessa lista é enorme, é de gente de dentro. A diferença é que eles vão ter aparência de piedade. É o terceiro ponto da escada da decadência, da extinção, do avivamento de Anani e Safira. Eles tinham aparência de piedade. Eles tinham aparência de amor. Eles tinham aparência de verdade, mas por dentro não era o que passava no coração. E esse é o mais perigoso, meu amigo. Perigoso. Por quê? Porque ninguém consegue ver o lá de dentro, a não ser Deus. É ou não é? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, tá confrontando os da igreja de Coríntios, porque tava tendo uma treta lá, que tava dividida em facção. De Paulo, de Apolo, de Cefas, Pedro. Uma igreja que ele plantou, mas outros mestres foram ensinar, levantaram líderes, e aí começou a turma. Eu sou de Apolo? Não. Eu sou de Paulo? Não. Cefas é bem melhor. Aí o apóstolo Paulo escreve a carta, falando, gente, que bobagem é essa? Vocês são carnais, ficar discutindo essas bobagens entre vocês? Ele fala, não interessa quem é de Pedro, quem é de Cefas. Jesus plantou, a gente pode ter plantado, mas Jesus, quem dá crescimento é Deus. Sobre esse fundamento, ninguém coloca o fundamento, mas cada um cuide como vai construir. Isso vai ser de ouro, de prato, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, porque o dia do Senhor revelará a obra de cada um, porque está sendo provado pelo fogo. Se passar pelo fogo e permanecer, será salvo como pelo fogo, mas se não será destruído, seu destino será como os ímpios. Aí ele continua dizendo, contudo, eu tenho minha consciência tranquila. Não tenho problema que ninguém me julgue. Ele falou, não me importa se vocês estão me julgando, não estão me julgando. Presta atenção. Ele está dizendo, a minha consciência está limpa, mas com isso, não digo que estou justificado, porque quem há de julgar os vivos e mortos é Deus. Então ele está dizendo, olha, cuide, para que não julgue, antes do final de todas as coisas. Porque ele há de vir, e revelar a obra de cada um, e dará recompensa aos que foram fiéis. O apóstolo está dizendo o quê? Ele vai sondar as intenções do coração. Lê lá depois, 1 Coríntios capítulo 3. Quem é que vai sondar as intenções do coração? Eu? Não. Deus. É por isso que eu preciso entrar na presença dele e falar, Senhor, me sonda, me conhece. Eu sento com o meu discipulador e falo, o que você acha? O que você acha disso aqui que está passando? É a visão que eu estou tendo. Depois que o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, Timóteo, cuidado, os últimos dias vão ser difíceis, por causa desses homens com aparência de piedade. Aí ele fala bem assim, no 10 e no 15, mas você tem seguido de perto, Timóteo, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Quantas perseguições sofrem, porém o Senhor me livrou de todas elas. 12, na verdade, todos que querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão glorificados. Não. Famosos. Não. Perseguidos, o Timóteo. 13. Mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha que loucura, o impostor não está só enganando, vai chegar uma hora e que ele vai começar a ser enganado. Por quem? Por ele mesmo. Porque a mente cauteriza. 14. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Presta atenção. cuidado o que você aprende se você não sabe de quem você está aprendendo. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele está falando isso para o Timóteo. Timóteo, naquele dia vai ter um monte de gente aparente de piedade, mas a lista por dentro do coração vai estar pôde. Mas você lembra das coisas que você aprendeu comigo, viu a minha conduta, a minha fé, as perseguições que eu sofri, as privações que eu sofri, e que Deus me livrou de todas. E, Timóteo, não se esqueça de permanecer fiel no que se acredita, porque você sabe e conhece de quem você aprendeu. Isso aqui não é conversinha de quem não tem nada para fazer. É alguém que está depositando sua vida por Deus, por Cristo. Porque eu tenho todas essas coisas como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. É isso que ele está falando para Timóteo. A escada da extinção do avivamento é usar os valores para benefício próprio. Você falou? É. Por que eu estou perguntando para você fazer? Porque eu tenho TTH e eu esqueci. Se isolaram na roda dos escarnecedores, tinham aparência de piedade. Agora, deixa eu dar uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? que essa mensagem que o Senhor deu não é para o dia de hoje. Eu sei. Pode ter pego algumas coisas no seu coração. E glória a Deus, a gente sempre está se alinhando. Mas aqui dentro não tem nenhuma ananias e nenhuma safira. Amém? É verdade. Sabe por quê? Porque eu olho para o coração de vocês e eu vejo piedade de verdade. A gente anda perto de vocês, a gente vê que vocês amam a Jesus de verdade. Rafa, então por que essa mensagem? Porque eu sei o que Deus vai fazer. E eu sei que Deus vai nos levar a outro nível. Eu sei que nós eu sei que nós deixaremos o Espírito Santo nos tomar. Eu sei disso. E não é só porque eu o vi. Eu vi. Eu estava lá. Você está comigo? Não, acho que você não está comigo. Sobrenatural desse ano. Foi desse ano? Não, do ano passado. Sobrenatural do ano passado. Eu estava traduzindo, acho que o Gary em algum lugar. Eu cheguei no final da administração, estava pregando o Mahatma. Quem estava no sobrenatural do ano passado? No ano passado? O Mahatma estava aqui e ele falou no final para fazer um túnel de fogo, lembra? E ele chamou os jovens. Chamou o jovem, adolescente, para estar orando no túnel de fogo. Ele pegou uma mensagem bem geracional. Depois eu o vi. E eu estava ali, subindo a escada e de repente eu estava pensando assim, inicialmente eu fui entrar no túnel para orar junto e na hora o Espírito Santo falou bem assim, não, seu lugar agora não é aí, vai na escada e observa. Eu fui na escada e fiquei ali observando. De repente, quando eu fiquei observando, uma coisa que eu nunca tinha notado, o Espírito Santo falou no meu coração esse texto que a gente acabou de ler de Anani e Safira. Algumas pessoas começaram a cair no meio do túnel e os jovens pegavam, adolescentes pegavam e tiravam com cuidado. Não eram sobre as pessoas que estavam caindo, era sobre o significado do que aconteceu. Você está comigo? Amém? Atos 5, 6. Depois que Ananias cai e morre, a Bíblia diz assim, levando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e o levaram para fora e os sepultaram. Quando Safira cai, o apóstolo Pedro diz assim, aí a porta estão os pés dos que pegaram o seu marido e sepultaram e eles também vão levar você. E diz, e os moços entraram e levaram Safira de volta. junto e sepultaram junto ao seu marido. A Bíblia diz quem? Os moços. Se você olhar no original grego, ele está falando dos jovenzinhos, pouca idade. E eu estava ali na escada e o Espírito Santo me falou, eu estou nos próximos anos fazendo uma limpeza na igreja. E a limpeza que eu vou fazer na igreja vai ser tirar aquilo que é aparente para colocar aquilo que é genuíno. E quem vai estar fazendo, quem vai estar no centro disso serão os jovens. Serão os adolescentes que vão ser eles que vão pegar e vão carregar tudo aquilo que tinha máscara, tudo aquilo que era aparente de piedade só e vão arrancar para fora da igreja. e aí a Bíblia diz que depois que aconteceu isso, todos, veio um temor sobre todos. Ei, um dos maiores segredos do avamento é temor. veio o temor sobre todos e aí vem sabe o que? Os versículos que a gente começou a ler no começo dessa mensagem. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos e todos costumavam se reunir de comum acordo. aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor uma multidão de homens e mulheres a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Viam também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém levando doentes e atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. Quando? Depois que os jovenzinhos eles tiraram de dentro da igreja aquilo que era só aparente. e ficou só o que era genuíno. Por que eu estou dizendo isso? Vou dar um recado para você. Deus vai fazer contigo ou sem tigo comigo ou sem migo Ele vai fazer irmão. Não é uma promessa é uma advertência é diferente. Quem está na mensagem do Penha sabe o que eu estou falando. Ou vai ou não vai. O lugar que Deus vai nos levar nos próximos tempos e Ele está nos levando Deus já tem falado isso com o pastor Luciano é por isso que Ele está jejuando como nunca jejuou é por isso que a gente está assim vivendo dias que Deus está nos ajustando que Deus está nos pressionando como um oleiro que tem pressão de fora mas tem pressão de dentro e Ele está formando Ele está moldando para fazer crescer esse vaso você está entendendo? O oleiro para fazer crescer o vaso é pressão de fora é pressão de dentro é pressão de fora o que está acontecendo pressão de dentro é o que Deus está colocando aqui eu estou muito animado eu estou muito animado porque eu sei que Ele vai fazer eu não vou ficar de fora irmão os moços se levantaram os jovens se levantaram limparam a igreja de tudo que tinha apenas aparência é só após isso que a gente começa a ler o versículo sobre o grande avivamento que estava começando promotores de avivamento não extintores de avivamento você pode se colocar de pé comigo nessa noite se você parar para estudar um pouco as histórias dos avivamentos que os avivamentos realmente foram para isso é para outro dia mas as pessoas tem expectativa que o avivamento ele perdure o avivamento não foi feito para perdurar o avivamento foi para lembrar o que Deus colocou do lado de dentro é isso que a gente tem dificuldade de entender como se Deus fosse derramar uma coisa que a gente já não tem não, mas ele vai derramar do seu espírito mas pelo amor de Deus irmão o que habita em você se não é o que ressuscitou Cristo dos mortos você está comigo? então assim não é esperar o avivamento para que sejamos cheios do espírito é sermos cheios do espírito para que venha o avivamento e já está aqui já está aí ou você não tem a mesma bíblia que nós tem ou não dá para orar do mesmo jeito que Paulo orava ou ele tinha um jeito diferente de orar ou Pedro por acaso sei lá ele sabia um 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 olha a oração de Jesus João 17 ah mas se eu orasse como os grandes João 17 pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como me enviaste ao mundo eu os envio ao mundo pai eles são teus e tu me deste e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição pai eu dei a eles a tua palavra e revelei a eles o teu nome que você me deu não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal não peço também por estes mas por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles pai que eles sejam um assim como eu e tu somos um para que o mundo creia que tu me enviaste pai santificam-nos aperfeiçoam-nos na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste como amaste eles e com o amor que me amaste neles esteja parece uma oração difícil é a do Cristo mas a gente tem coisa mais importante para fazer às vezes ah meu amigo só tem uma vou falar para quem está do seu lado sim só tem uma fala para quem está do seu lado só tem uma vida para viver só irmão é mais nada é um grão de areia no meio do Saara então assim ou a gente vai promover o alivamento ou a gente vai correr contrário a ele quem vai promover o alivamento aleluia ele vai fazer seria que você pudesse fechar seus olhos nós pudéssemos encerrar orando o Senhor eu sei que apesar de ter o urro no final o sentimento às vezes é de o Senhor dá para entregar mais é porque realmente a primeira coisa que a gente começa quando é cheio do Espírito Santo é arrependimento pai nós amamos a sua palavra e é nela que nós depositamos a nossa confiança é em ti que é o Senhor da palavra palavra com um P maiúsculo que também é o caminho a verdade e a vida Espírito Santo nós estamos aqui nos pedindo pedindo para o Senhor transformar nosso coração nós não queremos andar na escada de Anani Safira na escada dos extintores de alivamento não nós queremos subir nas de promotores do alivamento saber que nós não iremos usar os valores para benefício próprio mas nós iremos usar tudo que o Senhor nos deu para o benefício do teu reino da sua glória do seu corpo edificação da sua igreja ainda que custe a nossa vida inteira ainda que a gente termine essa obra maravilhosa escrevendo todos me abandonaram Jesus a gente não vai se isolar na roda dos escarnecedores não a gente vai permanecer na congregação dos justos a gente vai ter comunhão no discipulado na transparência a gente vai andar no conselho dos sábios dos piedosos a gente vai se deter no caminho dos santificados e a gente vai se sentar na roda dos que honram nosso prazer vai estar só em ti na tua lei na tua palavra a meditar Senhor nós não teremos uma aparente piedade mas seremos de fato e de verdade seus discípulos seus filhos então a oração de hoje a noite é perigosa ela é assim escandalosa se eu tiver que me parar que o meu coração começar a se perder e eu começar a me tornar um extintor do avivamento então para faz se eu quiser me mudo me deixa mudo me deixa paralítico nossa que oração perigosa meu amigo o que é pior do que perder o temor e o valor de quem é Cristo essa pedra preciosa e trocar isso por essa vidinha de 80 90 anos ah meu Deus então o Senhor nos mostra o que o Senhor nos mostrou a esses homens entendendo que o valor de alguém que foi chamado por Cristo é a capacidade de poder sofrer pelo seu nome por amor do seu nome então nos leva pai a níveis maiores de renúncia nos leva a lugares mais profundos de compromisso nós não queremos apenas ler sobre avivamento nós queremos escrever sobre eles não para que o nosso nome seja lembrado mas simplesmente pelo fato de poder se encontrar com você e dizer eu fiz tudo o que eu podia porque eu não tive nada mais precioso do que você não era fama não era reconhecimento o Senhor preencheu todas as carências e ausências e tapou todas as nudezes que tínhamos então nos leva a lugares que nós não fomos em ti ainda nos mostra uma porção do seu coração que não conhecíamos para que nós possamos de fato viver plenitude que o Senhor tem para nós não 30 nem 60 seu maior pavor da minha vida não é me perder como eu posso me perder se eu já estou perdido em você mas é viver 30 ou 60 do que o Senhor tinha nós queremos 100% do que o Senhor tinha para nós então encontra nossos corações sinceros diante de ti mas também assim rendidos que os nossos cultos não sejam mais mais uma canção que cada palavra da nossa boca cantada seja expressão de verdade então a gente não vai mais cantar só uma letra a gente vai cantar uma oração genuína e verdadeira Jesus não nos deixa acostumar com aquilo que é sagrado mas que cada final de semana não falte lágrimas em nossos olhos para reconhecermos a riqueza da sua graça e a missão que os anjos queriam fazer mas o Senhor deu para nós homens falhos dependentes limitados mas lançados lançados na sua graça confiados no seu amor derramados na sua presença em nome de Jesus abre nossos olhos e que escamas caiam dos nossos olhos que nós possamos te ver é apenas isso vai bastar em nome de Jesus Amém